Um mês o tempo voa, eu já sou E você nem descobriu São dois que chegam perto, mas eu ainda sou Pequente, mas viu Três meses e um tormento, esse tempo sofrimento Eu também já posso sentir E ver se aqui é teu coração Pra quando eu sair daqui Talvez eu detravalho uma vida de despesas Mas por favor me deixa ficar E se por um acaso eu não tiver seus olhos Você ainda vai me amar Eu sei que a ansiedade é quase um inimigo Mas eu não quero ser confusão Então por favor me deixa na sua vida Mas vê se aquieta em seu coração Se é tempestade, todo medo Se for arrependimento Por favor tira daí Você ainda não me tem Quatro meses tempo eu te imploro paciência Eu vim no céu por causa do amor No quinto faltam quatro e eu aposto que os presentes já estão vindo em rosa e azul E quando chega o sexto Todo mundo já viu que você não anda sozinha No sétimo eu já tenho lençinhos com teu nome Desculpa pai, mas ela é só minha Se é tempestade, todo medo Se é tempestade, todo medo Se for arrependimento E o jovem fica aqui comigo Que até assim me tristinha Eu já sei que eu amo você Oitavo mês aguenta Que eu já tô chegando Só quero um jeito de te encontrar No nono vem a pressa A dor, o choro, a gente Desculpa você ter que sangrar E por mais uns anos Você vai fazer planos Quanto são os que recebem carinho E eu vou te acordar Bem de madrugada Você vai me amar mesmo assim O meu primeiro passo vai ser no seu abraço Me segura quando eu cair E no final do dia é só tua voz Que vai poder me fazer Se é tempestade, todo medo Se for arrependimento Por favor, por favor, tira daí Você ainda não me entender Nem me conhece direito Mas já posso te ouvir E quando a barriga for crescendo Você ainda vai ser linda Eu nem preciso te ver Um século, um século, um século, um fio que corriu Que até assim não existia Eu já sei que eu amo você 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 Eu já sei que eu amo você